É tempo de confraternizar e aqui eu quero desejar a todos os maranhenses um feliz natal e um próspero ano novo cheio de realizações que possamos juntar todas as nossas famílias para que possamos ceiar juntos e nós aqui na Assembleia Legislativa estamos trabalhando integralmente para dar a melhor qualidade de vida ao povo do Maranhão ao povo do Médio Marinho, ou seja, desejamos a todos um feliz natal e um próspero ano novo cheio de realizações são os votos do deputado Vinícius Louro e família. Um forte abraço a todo o povo do Maranhão.